Música Eu sou o professor Hertz Wendel, vice-diretor da editora UFPR. Como você já sabe, começamos uma nova temporada do programa Quarta Capa, uma produção da UFPR TV e a editora UFPR. Nessa nova edição, são cinco programas para a gente conversar sobre a pesquisa e a produção editorial acadêmicas e assuntos sobre o universo literário. O assunto de hoje é a relação entre os jovens e a cultura midiática. Por isso, vamos conversar com a professora e pesquisadora Regiane Ribeiro, que organizou o livro Jovens, Consumo e Convergência Midiática, lançado no fim de 2017 pela editora UFPR. Regiane, prazer ter você aqui no nosso programa. E vamos conversar então sobre o teu livro, a produção desse livro do ano passado. Ok, prazer é meu. Muito obrigada pelo convite. Regiane, o livro é uma participação da Rede de Pesquisa Brasil Conectado, que comparou dados de consumo midiático entre jovens de todas as regiões brasileiras. Quais os grupos de pesquisa que participaram na investigação no Paraná e como que funciona esse negócio de pesquisa em rede? Bom, o livro, como você já mencionou, ele nasce dentro do nosso grupo de pesquisa, mas na pesquisa em rede do Grupo Brasil Conectado, que é um grupo coordenado pela professora Nilda Jacques, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, cujo objetivo era formar então em todos os estados brasileiros grupos que se interessassem em pesquisar a questão do consumo cultural e do consumo midiático, principalmente nessa relação com as novas formas de interação social. Pra eu te responder agora quantos grupos de pesquisa faziam parte da rede, eu não vou ter esse dado exato, a gente tinha então grupos que representavam cada estado brasileiro e no Paraná então o nosso grupo de pesquisa, dentro da linha de pesquisa do programa de pós-graduação e comunicação social, era quem representava o Paraná. Então pra você ter uma ideia como funcionou, a gente tinha o projeto maior, que era o Jovens e Consumo Midiático em Tempo de Convergência, que era o projeto Guarda-Chuva, que abraçava todos os outros projetos regionais. E o projeto regional no Paraná tinha esse título, mas tinha como referência então uma abordagem cultural paranaense do consumo juvenil e da convergência midiática. O nosso projeto aqui, ele foi, ele teve uma verba de um edital do CNPq e era coordenado então por mim no Paraná, com um grupo de mais de cinco ou seis pesquisadores e mais quinze alunos e vice-coordenado pela professora Celci Silvestrin. Ah, que jóia. E aí, quais são os principais resultados dessa pesquisa aqui no Paraná? O que vocês concluíram? Claro, o livro é um produto dessa pesquisa, mas de forma geral, qual foi o resultado dessa pesquisa no Paraná? Eu acho que é interessante a gente fazer um panorama geral sobre o livro, porque o livro está dividido em dois momentos. Um primeiro momento que vai discutir principalmente as perspectivas teóricas que subsidiaram toda a abordagem da pesquisa empírica, e um segundo momento então que são os artigos que discutem as questões mais com os dados empíricos da pesquisa. Eu acho que dentro dessas referências de descobertas, e é bem interessante dizer isso, porque aquilo que a gente começou pesquisando em 2014, e a pesquisa em rede, a pesquisa em geral, ela te dá essas condições, o que a gente começou a pesquisar em 2014 e que acabou resultando no livro, no final do projeto, que foi em 2016, já dentro de um cenário atual, ele já está completamente modificado. Então existe uma mudança significativa. Mas naquele contexto a gente já percebia a potencialidade do consumo midiático e da apropriação do consumo midiático pelos aparatos tecnológicos como uma referência importante na construção identitária desse jovem. Então não é só o consumo propriamente dito, mas é como aquele consumo produz simbolicamente, ressignifica o cotidiano, especificamente a supervalorização da imagem dentro de um contexto das redes sociais, dentro de propostas de visualidade exacerbada, a própria ideia do Instagram, que naquele momento explodia como rede social, depois na própria sequência do Snapchat, de novas possibilidades, as migrações importantes e essa hibridização entre os conteúdos midiáticos que migram muitas vezes do jornal impresso para a rede social. E esse jovem, na maioria das vezes, vai se informar a partir disso. Então, uma série de conclusões muito pontuais já permeavam a pesquisa lá no início do projeto piloto e dos dados da pesquisa empírica e que hoje se efetivam fortemente. O processo, como eu disse, da construção e de produção de conteúdo, a ideia da proposta das fake news, de organização, uma série de questões que são inúmeras, para eu te nomear todas, seria difícil nesse tempo, mas algumas acho que foram essas. E uma coisa que eu tenho bastante curiosidade, quando a gente fala de jovem, a gente sempre pensa que eles são aquela metamorfose ambulante. É um público bastante inconstante nas suas escolhas, nos seus desejos. Qual foi a metodologia utilizada e como que você vê esse público com quem você lida, com quem você pesquisa, que está o tempo todo se modificando? Eu acho que a pergunta é bem legal, no sentido até da justificativa do projeto. Quando a gente começou o projeto, trabalhar com jovens sempre foi um desafio, inclusive na área de comunicação e nessa área voltada mesmo para o consumo cultural e midiático, existiam muito poucos projetos ligados à juventude. Então, até por esse contexto da dificuldade de você pesquisar o jovem. A segunda questão era também pensar como é que a gente ia recortar esse universo, já que o jovem pode hoje ser reconhecido dentro de uma série de categorias, enfim, de possibilidades de recorte. Então, a pesquisa tratou com jovens de 18 a 24 anos e que tinham de um extrato social baixo, de classe média baixa. Então, eram famílias que recebiam até R$ 2.500,00, porque a ideia inicial era trabalhar mesmo com esses extratos. Isso, na pesquisa em rede, é bem interessante, porque quando você vai comparar os dados, são duas questões bacanas. Quando você compara os dados que são relacionados a essa classe social, ou essa estratificação do jovem por a faixa etária e pelo valor que essas famílias recebem, existe uma divergência enorme, porque no sul do Brasil esse valor é relativamente muito baixo. Nos grupos do Nordeste, tinham um diferencial. Então, esse foi um desafio na pesquisa e foi bem complicado. Mas a outra questão era também entender como muitas vezes um jovem lá do Ceará, ele tinha percepções e produção de sentido por tecnologias muito parecido com o jovem aqui de Curitiba. Então, o que foi legal, não foi só a participação dentro do contexto paranaense, mas principalmente o segundo momento da pesquisa que foi comparar esses dados. E, de fato, quando a gente terminou a pesquisa, como eu disse, a gente já tinha relatos do mesmo grupo que foi, que participou do projeto, com novas possibilidades e potencialidades dentro do uso das tecnologias e dos meios de comunicação. E vocês tiveram essa experiência de grupos focais com jovens? Como foi essa experiência? Na verdade, a pesquisa teve três momentos. O primeiro, porque eu acho que é importante, talvez, contextualizar um pouco de que tipo de consumo cultural e midiático a gente está falando. Então, o projeto, ele se configura a partir de um conceito de consumo cultural que é um conceito de apropriação dos bens e no qual o valor simbólico desses bens prevalece em relação ao valor monetário, as trocas e usos. Mesmo que, obviamente, esses valores, eles estão subordinados. Mas o que importa para a gente no projeto é o valor simbólico. Então, consumir, dentro da questão que a gente adota na linha de pesquisa e no próprio PPG.com é o investimento afetivo. Esses bens, eles são, de alguma forma, acessórios rituais que fazem os fluxos simbólicos acontecerem. Então, basicamente, o que interessava para a gente era ouvir esses jovens e entender a partir do momento em que ele utilizava uma determinada tecnologia ou interagia dentro de uma rede social ou compartilhava uma música, enfim, o que isso significava dentro do próprio processo de interação social e de construção identitária. E a gente percebeu, então, para isso, a gente teve três momentos. O primeiro, que a gente chamou de estudo piloto, onde a gente fez uma grande busca e um relatório sobre todas as possibilidades de consumo cultural que o jovem de Curitiba tinha. Então, a gente mapeou desde a cultura local, cinema, espaços de lazer, possibilidades de eventos e construiu elementos de mídia e construiu um relatório desses espaços. O segundo momento desse contexto cultural curitibano, o segundo momento, então, foi dividir a pesquisa em duas etapas, uma que a gente chamou offline, em que fizemos entrevistas com jovens dentro desse recorte e o online em que a gente analisou o perfil do Facebook. Ah, perfeito. Aí tem uma, dentro desse assunto do consumo, era uma pergunta que eu ia fazer um pouco mais para frente, mas já que você tocou no assunto, o consumo, na tua visão de pesquisadora, investigadora, da área de comunicação, o consumo está cada vez mais se configurando como um campo de pesquisa, como você mesmo disse, está além da troca financeira, do consumo financeiro, da troca econômica, ele está no nível da troca simbólica. Como que você vê essa presença cada vez mais constante da questão do consumo na pesquisa em comunicação? E aí, outra pergunta, junto com essa, o consumo, ele está cada vez mais presente também no PPG-Col, no Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Federal. Bom, e sim, eu acho que hoje qualquer estudo no campo da comunicação, ele vai perpassar essa ideia de consumo cultural enquanto produção simbólica e interação social. No PPG-Col, como eu disse, a gente tem uma linha, que é a linha comunicação, a linha comunicação e informações socioculturais em que discute-se muito conceitos como consumo cultural, consumo midiático, estudos de recepção, a própria ideia mesmo de como os bens midiáticos, então, eles vão produzir sentido e significação na sociedade. E é um campo de pesquisa extremamente em expansão. hoje a gente tem alguns grupos de pesquisa dentro do PPG-Col que trabalham dentro desse contexto do consumo e dentro dessa relação, algumas temáticas elas acabam aparecendo fortemente. Então, a discussão do consumo midiático não só a partir dos produtos que são produzidos através da mídia, mas também de como eles refletem e ressignificam e são reconstituídos, a própria ideia da convergência midiática, a inteligência coletiva, o papel hoje dos algoritmos dentro desse contexto da mídia, as narrativas transmediáticas, eu sou coordenadora de um núcleo que é o Núcleo de Estudos em Ficção Seriada e para a gente é muito importante entender um pouco esse processo de significação a partir dessa do que a gente chama de narrativa transmediática. Então, eu acredito, Hertz, hoje, que a relação entre comunicação e consumo enquanto campo de pesquisa é um campo em expansão que no PPGcom ele tem hoje uma absorção de grandes projetos, a cada ano a gente vê na seleção que mais projetos aparecem dentro dessa perspectiva e eu acho que a ideia é que a gente fortaleça a linha e os grupos para que a gente consiga discutir isso de uma forma cada vez mais adequada e mais interessante dentro do PPGcom. Ótimo. A gente vai para um rápido intervalo agora, estamos conversando com a professora Regiane Ribeiro, o assunto é jovens e consumo midiático. Daqui a pouco a gente está de volta. estamos de volta então com o programa Quarta Capa o assunto de hoje jovens consumo midiático com a professora Regiane Ribeiro. Professora, vários profissionais, vários pesquisadores de diferentes áreas que sabem, eles têm interesse num trabalho como do seu grupo de pesquisa, um trabalho como o seu livro, uma obra como o seu livro. Além de profissionais, pesquisadores na área de comunicação, a gente pode ampliar um pouquinho mais? Será que os pais, eles também lendo o livro poderiam entender um pouco mais os seus filhos, os seus adolescentes? Olha, eu acho que é super interessante essa perspectiva de tentar cada vez mais inserir dentro da discussão da educação, enfim, e da própria relação do jovem com a família um entendimento sobre a importância dos meios de comunicação principalmente, eu acho que no contexto que a gente está vivendo hoje. Eu acho que o livro ele pode trazer principalmente uma referência sobre essa ideia de consumo, do que a gente está chamando de consumo, que já falamos aqui, mas principalmente entender a importância hoje que os meios de comunicação, enfim, como acessórios rituais, que já foi dito aqui, eles interferem no processo de desenvolvimento do jovem, porque algumas linhas de pesquisa, enfim, vão tratar isso como uma cultura midiática, a cultura da convergência, outros vão chamar de mediatização, mas o que eu acho que vale e que o livro traz é uma discussão importante talvez para os pais para entender hoje que todo o processo de participação social perpassa ou está atravessado pelas mídias e elas estão atravessadas não só dentro do conceito tecnológico propriamente dito de você ter o bem de você ter o telefone celular de você enfim mas principalmente nessa capacidade de influenciar todas as outras possibilidades então assim a mídia ela está inserida na escola a gente é professor e a gente convive com esse aluno que está conectado que está muitas vezes interagindo com o telefone durante as aulas então o que fazer o aluno é muito multimodal ele está conectado está escrevendo está ouvindo a nossa aula está tudo ao mesmo tempo e é bem interessante isso na pesquisa porque a gente investigou exatamente esse jovem que é dessa geração então essa relação é muito importante eu acho que uma outra questão que o livro levanta e que é uma discussão importante é tentar entender também como é que os procedimentos de produção de conteúdo em mídia são importantes de serem entendidos até porque a gente não cai em armadilhas como as que a gente tem hoje de interagir com conteúdos que são enganosos com a possibilidade hoje de não entender que essas redes e esses algoritmos muitas vezes eles nos levam a participar de uma bolha na qual a gente fala para os mesmos então eu acho que o livro ele levanta essas discussões obviamente que os artigos eles não estão pontualmente falando dentro dessa perspectiva para os pais mas eu acho que ela discute e levanta questões que são fundamentais eu acho na sociedade educar para as mídias pensar o consumo midiático numa esfera didática mesmo então de como se produz mas numa perspectiva que também você comunga comigo que também é da área do consumo mas a gente pensar exatamente toda essa produção de conteúdos dentro de um circuito cultural então existe lá a produção de conteúdo que é como é que a gente é tudo isso que a gente está fazendo aqui então como é que a gente grava quem é que está aqui presente quais são as regras desse tipo de dispositivo que é a TV ou que é o rádio existe a mensagem propriamente dita existe a recepção como é que as pessoas recebem e ressignificam eu acho que isso é extremamente importante porque quando a pessoa conhece um pouco esse esquema eu acho que ela não cai na armadilha de entender as produções de conteúdo numa abordagem às vezes da falta de realidade propriamente dita então acho que isso o livro pode ajudar sim tá certo Regiane qual é o maior desafio de você organizar um livro como o teu livro olha eu acho que assim esse livro ele teve o grande desafio foi a gente conseguir a partir de tantos dados coletados e de um grupo tão heterogêneo e tão grande a gente conseguir organizar estruturalmente para que a obra tivesse uma linearidade e apresentasse então uma contextualização interessante então como a gente tinha grupos de pesquisa que estavam ligados por exemplo à Universidade de Tuiuti ao EPG que eram as três universidades que participaram a gente teve uma grande dificuldade nesse sentido de tentar então fazer reuniões para tentar definir como é que a gente articularia a estrutura da obra eu acho que o segundo passo é aquele que todo pesquisador sofre que é conseguir recurso mesmo para conseguir publicar enfim e para a gente foi muito interessante porque era a nossa intenção publicar em uma editora universitária e a gente ficou muito feliz quando o projeto ele foi aceito pela editora da UFPR mas sem dúvida alguma a dificuldade para fazer organizar o livro e fazer todas as outras coisas que a gente faz paralelamente é sempre um desafio não é fácil não eu acho sem dúvida mas eu acho que vale o registro o livro ele teve a ajuda de duas pessoas que foram muito importantes no contexto que foram dois orientando os meus do PPG Com que foi o Anderson Lopes e a Luciane Belin que me deram uma super força para conseguir articular tudo e a professora Celcia também que foi bastante parceira nesse processo de organização com certeza e falando então dos seus dois orientandos o Anderson e a Luciane Belin o capítulo de vocês que vocês assinam juntos eles tratam sobre a relação dos jovens a televisão e as novas telas fala um pouco do teu capítulo bom esse capítulo ele vai discutir um pouco como eu falei essa perspectiva do que a gente está chamando de cultura participativa ou de convergência de mídias até adotando uma discussão bastante frequente de conceituação que é a do Henry Jenkins quando ele vai definir essa cultura da convergência ele vai dividir essa cultura em três eixos que é a ideia do que a gente vai chamar de inteligência coletiva de cultura da convergência e de cultura participativa então o capítulo ele vai principalmente focar num dado bastante relevante da pesquisa que era de que o jovem ele não assistia mais TV tradicional e que ele vai fazer o que? ele migra para o que a gente chama de novas telas que naquela ocasião Hertz ainda aparecia como o dispositivo móvel o telefone celular e o tablet hoje assim na evolução das pesquisas a gente sabe que o tablet ele caiu consideravelmente na aquisição pelos jovens hoje é o celular mesmo o telefone móvel e como então esse comportamento ele se associa a um jovem então que deixa de ver televisão então ele deixa de ver televisão naquele sentido tradicional mas ele continua a ver televisão nessas novas telas e dentro de uma referência àquilo que é produzido da televisão que é diferente adotando a ideia da própria narrativa transmidiática então ele é um jovem que migra basicamente de uma ideia de assistir novela que foi uma essência da nossa cultura de produção por anos então ele migra principalmente para as séries para a ficção seriada mas ele torna-se um receptor muito mais ativo porque acho que ativo a gente sempre foi mas enfim muito mais ativo nesse processo de assistir televisão então o artigo ele discute um pouco isso quem é esse jovem o que ele assiste o que importa importa não só assistir mas importa comentar enquanto está assistindo na rede social importa também criar fanfics que fazem outras histórias sobre aquilo que ele viu importa dar spoiler dizendo o que vai acontecer porque isso de alguma forma fomenta também esse processo de ressignificação e é importante nesse contexto então acho que o capítulo ele discute um pouco de cada coisa dessas que eu comentei ou seja o jovem continua consumindo televisão as produções da televisão só que em outras plataformas outras telas e de outra forma de outro jeito sem dúvida mas continua a produção audiovisual ela está circulando está transitando eu acho que em relação é muito interessante isso porque com o fenômeno principalmente do streaming e das smart TVs enfim se discutiu um pouco um processo de reorganização de deslocamento novamente para a televisão e acabou que aconteceu mas não da forma que se esperava ele continua o jovem especificamente ele é um consumidor dos produtos midiáticos em novas telas sem dúvida alguma e a capacidade que esse jovem tem hoje de recriar a partir daquilo que ele vê faz com que esse cenário seja muito interessante de ser pesquisado se a gente pensar hoje a importância que os memes tem dentro do contexto mesmo de produção de sentido sendo estudado em várias perspectivas a própria ideia mesmo da ficção seriada como substituição da novela ou principalmente de como a ficção seriada interfere hoje na própria telenovela e na reformulação desse gênero então acho que são várias questões aí bem interessantes de serem discutidas e pensadas uma última pergunta que conselho você daria então para quem está pensando em organizar um livro qual o primeiro passo ou então até mesmo um projeto na área de pesquisa de consumo são duas coisas distintas mas que conselho você dá para quem está começando a organizar um livro pensando em organizar e para quem está pensando em fazer uma pesquisa seja de mestrado doutorado na área de consumo eu vou começar pelo livro eu acho que assim a ideia de qualquer livro ela tem que partir basicamente de uma boa ideia então seja na literatura seja nos processos de produção científica eu acho que a primeira coisa é isso você ter claro aquilo que você quer produzir eu acho que a segunda coisa é pensar estrategicamente o quanto esse livro ele vai contribuir dentro daquilo que você já faz no teu grupo de pesquisa ou enfim no lugar em que você trabalha e justificar muito bem essa obra para conseguir não só recursos mas conseguir fazer com que a coisa funcione o terceiro é ter muito tempo e paciência porque eu acho que toda essa estratégia não só de produzir um livro mas de revisar enfim ele demanda um certo cuidado enfim acho que para o livro é isso e fazer de alguma forma como eu escolher uma boa editora que faça circular eu acho que isso é bem importante porque a gente deseja óbvio que o livro circule e que seja lido e a distribuição ela é tão importante quanto toda a fase de produção agora em relação aos projetos de mestrado e doutorado como eu disse a gente tem recebido cada vez mais projetos dentro dessa linha mas se eu tivesse que dar uma dica assim eu acho que fortemente os projetos eles têm que estar hoje vinculados e com aderência ao que os professores da linha produzem então acho que a primeira coisa quer fazer um mestrado um doutorado na área de consumo procure a produção desses professores vejam o que eles estão discutindo para que se consiga estabelecer uma relação sinérgica entre aquilo que ele vai produzir de projeto e com o possível orientador eu acho que a segunda questão é o que eu falei é um campo em expansão e pode ser pensado dentro de inúmeras possibilidades então eu acho que a segunda é escolher muito claramente qual é a questão que interessa dentro do consumo cultural ou do consumo midiático em si para poder desenvolver esse projeto adequadamente e conseguir concorrer a uma vaga que nem sempre é uma tarefa fácil já que a gente tem recebido cada vez mais alunos e com poucas vagas dentro estou falando especificamente do nosso programa do programa de pós-graduação em comunicação mas eu acho que essas dicas talvez ajudem na formatação de um projeto bacana que jóia olha só então são dicas valiosas para você fazer organizar o seu livro e dicas também para você entrar nesse campo nessa área de pesquisa em comunicação pesquisa sobre o consumo Regiane muito obrigado pela tua presença aqui foi encantadora como sempre a energia positiva da Regiane sempre é muito bom então finalizamos mais um programa quarta capa e não esqueça de acessar nossa página editora UFPR .br conheça nosso catálogo sempre é bom você ampliar a sua biblioteca pessoal tempo de leitura o tempo todo aqui no programa quarta capa e aí o livro da Regiane está também disponível lá no nosso site acesse até o próximo programa e aí Legenda Adriana Zanotto